Música Chega, vem com a minha, olha Me beija agora, me faz sonhar Toco meu corpo daquele jeito Roça em meu peito, me deixa te amar e te amar Chega e acende o meu gosto Aquece o meu rosto com a tua fogueira Fácil me apaixonar, deixa seu ovo brotar Vindo da fonte do teu olhar Eu quero alegria de ver com você todo dia Joga a mão pra cima Tô desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Chega, vem com a minha, olha Me beija agora, me faz sonhar Toco meu corpo daquele jeito Roça em meu peito, me deixa te amar e te amar Chega e acende o meu gosto Aquece o meu rosto com a tua fogueira Faça eu me apaixonar, deixa seu ovo brotar Vindo da fonte do teu olhar Eu quero alegria de ver com você todo dia Quem é brasileiro joga a mão pra se abraçar Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho Bate na fonte do teu olhar Joga as duas mãos no alto que eu quero te ver Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Oh, desejo de te abraçar Um calor... Joga, tira! Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar Oh, desejo de te abraçar Um calor pouco e eu doidinho pra te amar